A CIDADE NO BRASIL OS TENES! A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Ficou uma teóra na Provença E depois a CIDADE NO BRASIL E depois eles estão montando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode me atingir apenas em sonhos. Você não pode brigar com ela. Basta um recurso aqui. Vamos fazer a cidade para a pessoa. As teclas tem interesse. Por aqui não vai deixar. Tem que sair por aqui. Será que é o nome do lugar? Castelo do Splendor. O que é ouro? O que é ouro? Ouro, ouro. Agora eu vou conversar. Vai ficar com essa bagagem aí. Do Splendor. Vamos nos crânios. Vou demorar para pegar em 15 turnos. Vou pegar o máximo. Vamos fazer aqui agora. A Caverna dos Chifrudos. Os Chifrudos se aventuram nas propriedades cavernas. Faz o que os seus primos é incomum. Raramente emergindo delas antes da noite caindo. E... Não. Aqui não fez gastar tempo não. O cara que eu vi. Eu acho que vai ser atacado. Mas na caixa está um incentivo sobre. Eu vou trazer o 3 de prisão. Aqui é um Planeuropath. E João, boa noite. Eu não sei o que fazer. Cara, eu nem cheguei a ver o homem lá na 4ª temporada de Flash. Ele sabe por que... Porque no primeiro episódio... O Flash... Ele está lá brigando com o cara e tal. Sempre apanhando como sempre. O Flash é até isso. E aí... No momento que ele está sempre apanhando, ele pede ajuda para o time. Ele pede ajuda para o time Flash. Ele pede ajuda para o time Flash. O time Flash! Por favor, me ajudem. Eu não sei o que fazer. Ele é muito rápido. Ele é muito inteligente. Me ajudem, time Flash. Aí a Iris... A Iris West... Claramente é um personagem conhecido nos quadrinhos. Por ser 100% atuante nas ações do Flash. Pra quem não sabe... Ela nem sabe que ele é o Flash praticamente. Só muito pra frente. Aí ela fala... Barry... Não se preocupe, Barry. Você não é o Flash, Barry. Nós somos o Flash. Nós somos o Flash, Barry. Aí eu falei... Mano, beleza. Out F4 do episódio. Mandei pro meu amigo que assistiu comigo. Eu falei... Mano... Quando você assistir o episódio da quarta temporada primeiro... Você vai ver porque que eu parei de assistir. Aí assim que ele assistiu, ele falou pra mim... Puta... Eu achei antes que você falou. Não dava, velho. Não dava, velho. Não dava, velho. Iris é insuportável na série, velho. E assim, as séries da CW no geral não são uma maestria de roteiro, de ação e efeitos... Mas pô, dá pra se divertir, tá ligado? Mas o roteiro é muito ruim, mano. Muito ruim. Então, mano... Pra você ter ideia, como os caras não tem nem ideia da própria série que eles escreveram. Na primeira temporada do Flash... Tem uma cena que ele toma um tiro de bala nas costas. Tipo, o cara tá longe, atira nas costas dele... Ele pega a bala na nuca... Pra evitar de tomar o tiro... Fatal que deixe de ali, provavelmente, para aplégico. Ele pega a bala na mão e joga fora. Aí, na terceira temporada, chega o Savitar. O Savitar é o Flash do futuro. Que é muito mais sinistro que ele. Do que que ele morre com um tiro. Porra, velho. Eu vi os Flash do sabre de luz, mano. É, então. O tiro enquanto tava correndo. Pior é, então. Ai, ai. É igual o Arrow, mano. A Arrow começou bem. A primeira temporada é legal. Dá pra se divertir. Não é o Arqueiro Verde, obviamente. Parece muito mais um Batman, mas dá pra se divertir. A segunda temporada é legal, tem o Exterminador. Muito legal o cara que fez o Exterminador. Na terceira, começou a dar uma cagada. Mataram o Canário Negro. Simplesmente matou o personagem mais importante do Arqueiro Verde. Aí, na quarta, eu já tinha largado. Na quinta, voltou a ficar bom. E na sexta e ultimas, eu nem cheguei perto. Nossa, o que o cara tá vindo, velho. Mataram a Canário, não tem a sexta temporada. Uma morte bem mera dentro, por sinal. Só porque eu falei que ele inicia atacado com a Catreus, agora o cara vai atacar de todos os lados. Ah, é, né? O Arqueiro viu o Spectre. Na verdade, tem isso. Que claramente faz sentido pra caralho. Ah, velho. Os caras botaram o Spectre numa cena da CW. Os caras não conseguem nem explicar o que é o Spectre. Muito bom. O cara vai na concluída. Peguei uma cacetada de voltadores do Serapode e do Lopossauras. Falta qual pra liberar o bichinho aqui? Tem que ser quatro lugares desse? Vamos pra esse daqui então. Acho que eu nem vou ficar atento pro lugar que você ia atacar. O que é isso? Tem muita gente que vai atacar pra você. Aceleros, um. Tá aí oi. O que é isso? Ah, eu não vou ficar atento pro lugar. Mas, eu não vou ficar atento pro lugar agora. Aelã pode sair daqui. Eu não vou ficar, mas... Vamos para cá, a gente vai pegar essas bênçãos e vai pegar o level 4 Você pode colocar aterramento, você pode colocar pença, velocidade, chakras, guardião eterno Nem um único slum sob a proteção especial de chakras morreu para um golpe mortal inimigo E assim se tornou experiente em discernir e cobrir a maioria das ameaças com sua massa de duas mãos Então debuff que vai afetar o inimigo, dando debuff de ataque e defesa do próprio corpo altíssimos O inimigo volta para cá porque eu preciso para você ser atuante aqui O inimigo acha que está muito mais chato que o Slanesh Olha, ele não está dando atenção Mas está bom Eu te abrigo de olhar para o meu terrível Rattel, nos guarda! Você pode nos levar! Você pode nos levar novamente a campanha A maior psicologia para eu estiver defendendo Pode ser útil para brigar com os mortos fios O que é esse carinha que faz o que, poxa de projétil anti-grande, caralho, 388 pra esse bicho, que merda é essa, o bicho está montado em uma legiana, olha o formato do bicho, do Monster Hunter, caralho, muito caro. Na Asperger Série Gotham, até que era interessante a premissa dela, a hora que ela se incomodava, agora vem o Kairos também, aí fudeu né, não tem o chão pra cobrir tudo isso, acho que melhorar com o Zell, não queria, mas acho que vai ser necessário, tem que fazer uma linha assassina com o Teclas aqui. Pra proteger essa região, mas então, Gotham tinha uma ideia bem bacana, os vilões estavam até que legal a maioria deles, o problema é que pra que que precisa de Batman né, se o Gordon precisa bater em todo mundo né, o Gordon bateu em todos os vilões do Batman. Aí quando o Batman finalmente aparece na série, a série acaba. Imagina você, mano, aquele ator como é o Bruce Wayne, imagina você, ator, né, homem, principalmente, você ali tem seus, não sei quantos anos, 18 ou 19, você tá aqui, cara, você pegou uma prova pra fazer o Bruce Wayne jogando. Eu vou fazer o Bruce Wayne, maluco. Com certeza que eles já sabem quem é o Batman, né, eu tinha uma criança não saber quem é o Batman. Você fala, mano, eu vou ser o Batman, caralho, velho, o papel da minha vida. As cara, não, então, é que você não vai ser o Batman, você só vai ser o Bruce Wayne mesmo. Eu acho que como assim, eu vou ser só o Bruce Wayne? Ah, então, aqui é a série de Gotham e tal, tem Gotham, tem Bruce Wayne, mas quem vai derrotar todo mundo é o Comissário Gordon. Mas como assim, esses milhões são do Batman? Como assim, só o Comissário Gordon vai derrotar eles? É que não tem Batman aí, então, é isso, mano. Mas no último episódio você vai colocar roupa, tá? Eu vou colocar roupa, foda, vou bater nos caras. Não, você vai só botar roupa mesmo. Imagina aí, como é que ficou a cabeça do cidadão. Não, tá, só dele com o Bruce Wayne é muito boa. Mas, né, dá pra ser muito melhor sendo o Batman. O cara que faz o Enigma também é muito bom, o Charal. O Shimon de Nagashima era um senhor de exército antes, virou herói agora. Com vontade de recrutar um exército com 20 dinossauros instantaneamente ali para me defender. Ah, cara, eu tenho minhas ressalvas desse filme do Batman aí, viu? É que assim, a gente tá muito refém de filme bom de super-herói ultimamente. Então, The Batman saiu um pouquinho da curva que tava acontecendo e a galera glorificou o filme como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas, meu, tem as minhas ressalvas desse filme do Batman aí, viu? E eu adoro a história do Batman 1 no 1, que é, em teoria, onde ele tá se baseando. Principalmente o Batman inteiro pela porta da frente. Ah, o traçador voltou de novo. Vamos lá, né, acho que agora vai aparecer, então, os bichinhos lá. Acho que ele vai aparecer com o outro. Acho que agora vai aparecer o bichinho do Shiboka-San. Não sei o que ele tá aparecendo aqui. Então, acho que não, é só encher-se de saco. Só encher-se automático. O caçador fugiu de novo, nós inspecionamos os copos mutilados. Precisamente, eles foram dilacerados pelos Gekola. Curioso, alguma coisa a mais deve ter feito isso. Cara, acho que é porque é uma deles na site que tem um bicho lá, né? Essa daqui? Não. Essa daqui? Não, eu mandei essa aqui de baixo, cara. Essa aqui? Ah, não, essa mesmo. E daí esse bicho vai aparecer, então. Vai aparecer um Gekola sinistro. Gekola sinistro. Gekola sinistro. No, ela não vai aparecer. Gekola sinistro. Não. 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 Tô, essa é a prova muito boa. O problema é que essa construção sofreu a região. Se você tentasse a província, essa construção seria muito boa. Tô, essa é a prova muito boa. A prova da aliança sinistra com Teclas, para o bem da Selva do Sul. Se conseguir ganhar, já vai ser um senhor aí que eu vou admirar bastante. Se for um islam, esquece. Quem torne rompe frontes? O rompe fronte podia ser um croc segur. Eu vim dizendo só pra recrutar ele. Se o croc segur, eu acho que conseguiria pegar o que tiver aqui. Agora, se um monte de herói ir pra matar, ia ser complicado. Eu não vou arriscar não, eu vou esperar o cara atacar mesmo e a gente recupera depois. Esse jogador aqui. Vou aumentar o dinheiro sem Tecmoogle. E aí Nelly, boa noite, tudo bem? Acho muito foda a Toph ter aprendido a dobra de terra com as Tophiles lá com a gente sem enxergar. É pra caralho, sim. É pra caralho, velho. É do caralho. A Toph é uma personagem maravilhosa. Na verdade, Avatar, cara. A escrita dele na série. Obviamente do desenho. Todos são muito bons. Cheio de camadas, velho. Isso que é maravilhoso. Nossa, a Azula da série do Live Action é triste, velho. Eu não consigo ver aquela Azula e ficar com medo dela, velho. Azula do desenho, maluco, era o cão chupando manga, velho. Eu não lembro se ela aparece no primeiro livro, mas eu acho que não. Eu não lembro se ela aparece no primeiro livro, mas eu acho que não. Nunca vamos perceber isso, né, Elio? Sabe por quê? Porque os roteiristas atuais não sabem escrever história nova. Eles só gostam de usar histórias que já existem, que a galera gosta. Aí eles tentam aproveitar essa nostalgia pra construir uma história que base na ideia deles em cima da série. Eles pensam que deveria ser a série. E aí o Live Action fracassa. E aí, tio, boa noite. Eu tô até pensando em parar de assistir o Live Action pra voltar a Azula da Azula. Assisto de novo. Tá certíssimo, né Elio? Tá certíssimo, né Elio? Tá, cara. O Tio Iron é sinistro, mano. Tio Iron é sinistro, mano. O Dragão do Oeste. está bem lixo, não dá para defender é de boa, recupero caçarei até o ultimo desses malditos é exatamente isso aí, João os cara não sabem mais fazer história original pega uma coisa que a gente gosta coloca seus ideais toscos que ninguém gosta, só eles a bolha social que eles pertencem e acho que todo mundo tem que aceitar se não é de todos os listas desistentes eu quero pegar guerreiros sauros de lance seita de cima, morreu interpretação da montagem dos ancestrais se interpretar corretamente é essencial não dá para cumprir não dá para cumprir ele está cheio de bicho mas eu não vou chegar ali a tempo só proteger as escadas então é melhor só continuar avançando então é melhor só continuar avançando então é melhor só continuar avançando mesmo se não pegue o bombo aí mas fazer o que? então é melhor resenche então é melhor para cumprir não é melhor para cumprir só isso aqui mas eu vou ficar Eu vou pegar aqui agora... Atenção na refugia para Kalambus. Está triste a situação. 4.000 para fazer ali... Por favor, Nathlete, volta para cá. Você é o Master! Eu não lembro dessa música do Tio Iron Man. Faz um tempo que eu assisti o Alan DJ. Mas eu acho que vou reassistir, porque o live-action... Mano, tem uma cena do live-action aqui... Puta que pariu, velho! Ai, Deus! Se a gente for começar a avistar, a gente vai ficar mais puto. Contextualizando... A Katara do desenho, ela não é a melhor dobradora de água do mundo desde isso. Para as surpresas de zero pessoas. Afinal, ela não tem mestre. Eu vou ensinar ela. Só que, quando ela conhece o Aang, e ela começa a praticar o pergaminho da água lá... Ela tem muita dificuldade de fazer coisas muito básicas. Enquanto o Aang, que está vendo o negócio pela primeira vez na vida dele... Ele faz assim... PUM! Ele fala, Katara, como você não consegue fazer assim? PUM! Fácil! Na cara dela. E ela fica putaça. Como que ele consegue fazer tão fácil? E eu, que sou uma dobradora de água, não consigo. Aí... Ela fica frustrada, obviamente, com razão por causa disso. Só que ela não desiste de continuar praticando. Agora ela vê que ela supera o Aang, e ela tem o professor e o próprio Aang, praticamente. Depois que eles treinam com o mestre da água lá no Reino do Norte. E aí, na série, ela já aprendeu a fazer dobra de água, ela faz tudo facilmente, faz dobra de gelo, faz tudo, velho. Aí, caralho! Ela vai para o Reino do Norte, lá da água, aí ela mostra para o cara da tribo, que ela consegue sim ser uma mulher, que consegue usar a dobra de água, apesar de ser uma mulher. Aí ela fala, tá vendo? Essas mulheres que estão aqui, apenas como enfermeiras, isso aqui é um desperdício de talentos. Elas deviam estar lá lutando. Minha filha! Elas nunca foram para a guerra na vida delas, não é uma coisa da tribo da água, mas a mulher para a guerra, velho. Todas morreram, pode ter certeza. Todas morreram para o tempo do fogo. Todas aquelas que ela mandou para a guerra morreram, eu tenho certeza, velho. Caralho, velho! Tem muitos putos, velho. Não, não. Não, não. Deixa a minha lâmia quieta. Olha, nem assisti a Lindo de Corro, velho. Esse bagulho de dobra de sangue aí... A gente vai ter aquela coisa do Magneto lá, velho. O Magneto poder controlar o ferro do seu sangue e te explodir por dentro, velho. Então nem assisti a Lindo de Corro para não ver essa dobra de sangue aí. O Magneto poder controlar o ferro do seu sangue e te explodir por dentro, velho. Eu vou fazer a amizade com você também que eu tô precisando de dinheiro. Aí, né, vamos lembrar de outra cena que tem no live action, que o Zuko chega para a Katara e ele fala Você encontrou o mestre, não encontrou? O que tem no desenho de fato? Ele falou isso pra ela. Aí ela fala no live action Você tá olhando pra ela Ah, caralho... Ah, você treinou com o mestre lá do Triplo do Norte, velho. Não foi do nada, não, velho. Presa para o Caçador Nós rastreamos o acampamento do Caçador. Enquanto nós assistimos um... Um coletor aparece do nada correndo pelado. Uma flecha segue e encontra um alvo pintado nas suas costas. Ele cai no chão. Nós conseguimos puxar ele para uma cobertura segura. O coronel do general, o marechal ele engasga. Ele me incriminou, mas foi ele. Ele que tem nos caçado. Aquele bastardo doentio. Nós corremos para os homens passarem. Parece que se nós deixarmos essas coisas aqui atrás, sozinhas, o caçador irá apenas continuar matando e brincando com seus caçadores colocando uns com os outros. Mas por que nós nos arriscaríamos em sair daqui? Apenas para deixar mais vítimas para trás. a selva ruge para acabar com esses primatas. Agora tem o Gekolo Prime Vai parecer o que? Godzilla? Vamos ver. Esse nome aí. O Gekolo Prime 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 Quem sabe um dia, uma terceira feira chuvosa que eu não tiver nada para subir, minha vida eu não pare para subir. Por enquanto eu tenho muito estilo melhor. O Gekolo Prime 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 E aí Olá, DuckDuck Qual a expectativa de vocês aí, gente? Que é esse bicho bicho? Godzilla? O Sonic é o Kiko Então, eu vou invocar ele aqui atrás. Eu não quero que vocês f***a lhe. O arquivo está tudo aqui dentro. E aí eu faço o seguinte. Se eu circo para cá. Vamos ver. O que é isso? 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 437 437 Tente esperar um pouquinho mais Tente esperar um pouco mais 437 437 437 437 437 437 Mas tem algo que fazer Vou pegar dois montadores de parasauro Acho que vou levar esse bichinho comigo Ele não tem resistência mágica Mas Aí pesou Pesou e não pegou Eu preciso de uma linha diferente sólida para brigar com os caras Agora vou pegar dois desses 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 Agora vou pegar dinheiro Tem que ser caro Tem que ser caro Por hora Por hora É o que dá É o que dá Na real só recruta esses 3 É o que dá Vai ser recrutando o caminho depois Finalizador arcano superior Tem que ser caro Tem que ter quatro povoadas Parece que o Sepio pode juntar ele lá em cima Vai soltar mais a boa coisa pra eles O que dá Tem que ser caro Citra! Bob Croxical! Houda! Viva! Parece que tem parada de homem no soco ta chegando Acho que ouviu o que é isso dai Pra fazer o treino do One Punch, mas falta conseguir correr 10km O resto da pra fazer já, sem flexões, sem abdominais, qualquer o resto Aí tem 10km de corrida e esse qualquer outro Fazer isso todo dia você fica trincado Não lembrava Começo somente uma banana por dia Nossa, essa parte eu não lembrava não Difícil hein, só uma banana o dia inteiro Tá louco Ah, o Manfred vai atrasar todo meu rolê mano Que chatice Esse ataque coordenado de Nagash, Mantra, Kairos, Slanesh e Lina Enfimou um pouquinho, vamos continuar Acho que ele não tem dinheiro pra comprar essas coisas de veneno não mano Acho que ele não tem dinheiro pra comprar essas coisas de veneno não mano Saitama é um build Ai, pode ser, de fato Ai, pode ser, de fato São um lucesso Saudade de ter caminho subterrâneo pra andar aqui nesse lugar É uma facção que é literalmente focada em andar em florestas e não é possível andar em florestas Eu vou tentar defender para machucar o máximo possível, mas contra o Creal vai ser muito complicado. Ele matou ele aqui, se ele pegar na muralha dá para, talvez, diminuir os números dele bastante. Eu vou atirar a torre para acertar ele ali. Você tem 6 barricadas sobre o seu comando, né? Vou deixar essa parte toda aqui. Aí só pode atacar para a direita e para a esquerda, ou por baixo. Ao menos é desse caminho. Tive muita esperança que a gente vai conseguir defender, mas... Vamos machucar o que der. Eu acho que também não trajo nada. O que é isso? Eu acho que esses caras tinham espaço de munição, mas eles ajudaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é o Sator? O Sator é que é só um O que é que é o Sator? Deixar daí se pode estar funcionando Eu vou andar aqui que vai demorar As for a gente não precisa Um parceria Diga no pecado O que eu estou fazendo? Esses para me servir Um parceria 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 Tiveram de novo... É, parece que está vindo ver a pitura e nada E aí E aí Eu vou fazer coleção de pontos Eu vou fazer um resumido aqui, eu vou fazer um resumido do Hagrock para o Defender Eu vou fazer uma cobertura da torre Mas... Eu vou fazer um resumido do Hagrock para o Defender Eu vou fazer uma caixa Eu vou fazer uma caixa É magia Eu vou fazer uma terceira aí, tá bom pra mim Eu vou fazer um resumido do Hagrock para o Defender Jesus Esses 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 E agora a desconexão E aí o P E aí o P Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Gulf A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NEM A CIDADE NO BRASIL . 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